Hoje em paz de sábado à noite do Gato Gato Podemos começar a festa Alô? Sim, aqui é do clube em balos de sábado à noite Quem? Sim, é ela Uma festa Na minha casa Ei, está ali Gatos danados, estragaram a minha noite Bem É melhor eu relaxar Vou colocar um doce suor Rock and roll Gato 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 Gato